Oi, eu sou aqui, eu sou o bebê. Bom dia, família, que já chega dando like. Tudo bem? Aqui, eu sou o bebê. Nós estamos em Paris, chegamos ontem e hoje é segunda-feira e é dia de ir ao supermercado. E no shopping. E no shopping. Eu prometi pra Larinha que a gente vai ao supermercado hoje e nós vamos também ao shopping pra ela brincar, né filha? Sim, mamãe. Pensa num frio, daí você multiplica por 10 e tem 5 graus aqui em Paris. Uau, que diferença da praia para Paris. Os dois começam a romper, né, mas um é mega frio e o outro é mega calor. Mas eu tô feliz, estamos felizes, nos adaptando novamente. Vai demorar um pouquinho, né, pra entrar no ritmo. Porque o meu GPS tá falando aqui. Eu não lembro mais nem onde é o supermercado. Não lembro a senha do meu cartão. Ontem eu fiquei um tempão, sabe, tentando lembrar. Qual que é a senha do meu cartão? Qual que é a senha do meu cartão? Não lembrava mais onde estavam os copos na minha cozinha. Isso significa que as férias foram longas, né? Deu tempo de esquecer tudo isso. Então tô bem feliz e esperançosa, assim. Um ano novo começando. Muitos projetos à vista. Canal da Larinha. Foco total. Essa semana eu venho com novidades pra vocês. O canal da mamãe. O canal da mamãe. O que é que você quer? O que é que a Lara quer? Quer um carrinho. Olha, eu vou aqui primeiro com ela. Porque depois com o carrinho cheio é mais difícil ficar parando e tudo mais. Mamãe vai comprar lá as fichinhas. Olha, a Larinha já trocou a moedinha pela ficha. E nessa maquininha aqui, ó. Um euro e vinte é uma moedinha. Dois euros, duas moedinhas. E aí por aí vai. Vamos lá? Pode. Aqui? Aham. Aqui. Só tem que colocar o lado certinho da moeda. Assim, ó. Vai. Isso. Aperta o verdinho. Segura, hein? Uhul. Cara de felicidade. O que a Lara quer? Isso. Isso aqui? É queijo fresco. Você quer? Com frutas. É frutas? É. Queijo fresco com frutas. Tem menino. É isso aqui, ó. É da noninho. É queijo da noninho. Tem certeza? Eu vou levar, mamãe. Eu vou levar, mas você tem que tomar tudo, hein? Eu vou. Hum. Olha, nós começamos pelas frutas e legumes, só que não tinha muita coisa. De legumes até que tinha, mas fruta tá escasso, como sempre, né? E agora a Larinha, a gente tava passando por esse corredor de danones, daí ela viu esse azulzinho aqui e quer levar. Só que olha o tamanho disso. É muita coisa e ela nem curte danone. Você vai tomar, certeza? Eu vou pegar tudo, eu vou ganhar, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, mamar no meu peitinho. Mamar no meu peitinho? Não tem mais leitinho aqui, né, Lara? Sim. Depois eu conto essa história pra vocês, mas ela tá falando isso direto. Pegando shampoo e condicionador e uma linha que eu gosto muito é essa da John Frida. E hoje eu vou testar um novo, que é esse amarelinho aqui, ó, que eu nunca tinha testado. Esse daqui é um antifreeze que eu uso no cabelinho da Lara. Ele é ótimo. Principalmente por causa do calcário que tem na água aqui. Mas uma outra marca que eu gosto muito também é ProVost. Aqui, na verdade, tudo é bom. Oi? Não pode colocar isso na boca, né, gatinha? Quase, sim, porque eu sou bebê. Você não é bebê, você já é uma menininha linda. Não, não, não. Sim, sim, sim. Babi, babá. Babá, babá. Gugu dadá. Gugu dadá. É teu bebê. Bebê não é. Bebê sem. Não, não. Que quente. Ó, L'Oreal. Vou ver se eu pego uma base também da L'Oreal. Eu uso uma outra, só que tá muito cara. Daí janeiro é mês de economizar, né? Vamos pegar uma da L'Oreal mesmo, Lara? Não, também. Ah? Oi, eu pego isso, tá? Pode ir um pouquinho na sua mão pra você sentir o cheirinho. Tá bom. Vou pegar uma. Força! Quer ajuda? Deixa eu apertar pra você. Vira a mão, do outro lado. Assim, isso. Sente cheiro. É bom? É bom. É bom? Ó, o perfuminho que ela quer é esse aqui. Corin de Farming. É da Sofia. Mas tem também o da Moana e Frozen. E tem mais um outro ali, ó. Acho que é Bela Adormecida. Nunca sei, né? Essas são as princesas. E tem do Nemo também. Um mais bonitinho que o outro. Homem-Aranha, do Cars. É. Do Cars. Aí, o Homem-Aranha. É, bonitinho, né? Esse daqui, ó, custa R$6,30. Em euros, você multiplica por quatro. Pra saber o preço em real. Difícil de vir sozinha sem marido, é porque eu fico perdida nessa sessão. Tem cada roupinha linda aqui no Carrefour. Vocês não têm noção. E super qualidade também. Olha esse tecido dessa calça. É bem grossinho e custa R$8,99. Olha essa calça jeans, que fofinha. Custa R$9,99. E ela vem com esse cos aqui, ó. Que é de moletom. É ótimo. Que fica confortável, né? A Larinha tá precisando de uma, sim. Ah, pra ela é um pouquinho mais caro, ó. R$12,99. Mas, gente, dá uma olhada nisso. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, 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 ai. Olha as blusinhas. Olha que garcinha. Essa é um pouquinho mais cara. R$16,00. Mas é muito fofa. E eu tava vendo aqui também, essa jardineirinha aqui, ó. Ai, coisa linda. Petiquiquinha, R$17,99. Olha esse vestidinho. Uma gracinha. R$12,90. Tem um aqui de unicórnio, ó. Estilo unicórnio, né? Com patins. Ui, esse eu fiquei maluca também. Custa R$12,99. Oi, amor. Olha a jardineira. Fofa. E aí, tem várias camisetinhas de manga longa. Duas por R$9,90. Essa eu peguei pra Larinha também. Nossa, é uma bata, né? É, é uma bata. É muito fofinha. É minha. Já tá cansada já. Vambora. Tá aí, ó. Já passamos pelo caixa. E a Larinha tá achando que tá na praia ainda. Sorvete. É bom, filha? Tá difícil, né? A adaptação aqui no frio. Sem aquele solzinho. As ondas do mar. Piscininha. Sorvete cor-de-rosa. Ontem nós fomos na La Dorée encontrar com uma família que está visitando Paris e aí a gente pediu um sorvete pra Lara. Ela queria um sorvete rosa. E nós pedimos um sorvete que tinha lá que tava escrito sorvete rosé. E quando chegou o sorvete a gente foi provar. Ela não gostou. Daí a gente foi provar. O sorvete tinha gosto de rosa mesmo. Não é, Larinha? Cruel demais. Tadinha. E aí hoje eu comprei esse pra ela. Porque é um gelinho. Todo mundo gosta, né? De framboesa. Tá bom? E ela tá amando comer gelo? Yum, yum, yum. Não é gelo. Não é o quê? Sorvete. Sabe como chama esse sorvete? Gelinho. Quer dizer, em São Paulo era gelinho. Mas eu acho que em outros estados tem um outro nome. Como que chama na sua cidade, no seu estado, esse tipo de sorvetinho? É chup-chup? Eu acho que tinha um lugar que chamava chup-chup. Quem me acompanha há mais tempo sabe que supermercado não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Não é uma das atividades de casa que eu me identifico muito. Então eu fico sempre, sabe? Com aquela preguiceia de fazer. E uma dica que eu dou pra vocês é faça tudo que vocês não gostam de manhã. Primeira coisa. Primeira atividade do dia é aquela que você menos gosta. Foi o que eu fiz hoje. Apesar de que eu só pude fazer essa primeira atividade chatinha depois de eu ter feito algumas outras. Porque a Larinha não acordava. E eu não podia sair sem ela pra ir pro supermercado. Então eu tô bem cansada. São uma e meia. E é como se eu já tivesse corrido o dia inteiro. Umas oito horas da noite. Mas eu acho que ainda é por causa da viagem, entendeu? E a gente viaja, a gente se diverte. Mas a gente cansa também. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei. Não tudo, porque comprei muita coisa. A gente não tinha quase nada dentro de casa. Algumas coisas que eu acho interessante mostrar. E algumas curiosidades que tem aqui de Paris. E mais ou menos o preço de cada uma das coisas. Não é barato o custo de vida aqui, gente. Não é barato. Sei que tem muita gente nova aqui me acompanhando. Eu já falei isso algumas vezes. Já mostrei outras compras. Já fizemos vários vlogs em supermercado. Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais detalhado. E... O que foi? Algumas coisas assim que eu acho mais interessante também. A Larinha deu uma mamadeira nova da Minnie. Deixa eu mostrar pro pessoal. E vocês lembram que eu falei no primeiro dia da viagem que ela tinha parado de mamar? Pois é. Ela voltou a mamar no primeiro dia que a gente voltou de viagem. No sábado. Né, dona Lara? Pediu uma madeira. A gente tava indo dormir. Daí ela falou pra mim, mamãe, eu quero um TT. Ou seja, não quis mamar durante todas as férias. Enquanto a gente esteve fora de casa, ela não mamou. E aí voltando pra casa, ela quis mamar de novo. Por isso que eu falo, tem que deixar, né? Não precisa se preocupar. Porque... Eles mesmos decidem o que querem na hora que querem. E acaba voltando. Ela já fez isso várias vezes. Ai, ai, ai. E aí eu deixei as mamadeiras dela todas no Brasil. Só trouxe uma ou duas, alguma coisa assim. E hoje a gente comprou essa nova da Minnie, que é linda. Deixa eu mostrar pro pessoal, Lara. Cor de rosa, que ela tá amando, né? Ela trocou a cor preferida dela do rosa pro azul. Ou, do azul pro rosa. E comprou essa mamadeira aqui da Minnie. Muito fofinha. E tá tomando água porque não é hora de mamar, né? E aí tava desesperada pra usar já. Bom, vamos lá. Uma coisa mega interessante de falar é que aqui as frutas não são iguais no Brasil. E elas são muito caras. Por exemplo, Larinha amou comer a manguinha lá na piscina com as priminhas. Lembra? Um dos vlogs aí que eu fiz. Eu mostrei elas comendo fruta na piscina. Manga. E aí essa daqui, ó. É uma manga já cortada. Por R$2,57. Você multiplica por quatro. Daria R$10,00 uma manga. Não sei se isso é barato ou caro, eu acho que... Essa manga também vai comer. Você vai comer? Tá bom. A Larinha vai comer. Eu acho que é caro. Tem alguns queijos aqui que eu amo. Esse, por exemplo, é um extra fino. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Extra fino. E ele é muito delicioso, gente. Muito, 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 muito. E eu nunca vi no Brasil. Não sei. Vocês coloquem aí se vocês... Se tem ou não. O preço dele eu não sei. Não lembro e não vou conseguir falar pra vocês. Porque a notinha tá... Eu também não sei onde. Mas, normalmente, queijo aqui é muito... É muito barato. Muito, muito, muito. Uma outra coisa. Peixe e os frutos do mar aqui não são baratos também. Mas os franceses comem muito, muito, muito. Como eu ainda tô em vibe da praia, e a gente comeu um camarão delicioso que minha irmã fez duas vezes eu comprei esse daqui para tentar fazer só que eu não achei o leite de coco então eu vou fazer com creme de leite mesmo está valendo aqui como se muito frango e aí ó esse tantão aqui que dá acho que um quilo tem foi 9 euros daria 40 reais é caro né oi laria é do bebê a bebê deixa eu dar um beijinho nesse bebê lindinha essa carne aqui ó tem quanto 300 quase 400 gramas foi 4 40 daria 20 reais eu não acho que é caro e é bio também ai 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 deixa eu ver o que mais tem de curiosidade eu acho que é isso viu oi a mamãe coloca pra você tá bom pera só um minutinho só terminar de mostrar a compra que pessoal ó uma outra coisa que eu amo fazer pra larinha são os como chama rabanete rabanete e aí aqui a gente pode cozinhar o rabanete no brasil eu nunca tinha feito cozido a gente sempre comia ensalada mas aqui eu vi numa receita uma vez francesa ele cozidinho e eu comecei a fazer a lara ama gente ama ela comer um pacotinho desse aqui ó numa refeição sozinha eu comprei bastante você gosta sim só as bolinhas gostosas que você gosta muito ontem mesmo você comeu um monte e foi 99 centavos de euro então não foi tão caro não é tão caro eu acho que é isso aí tem produto de aqui ó camisetinha que eu comprei para lara são duas de manga longa foi 9 90 muito bonitinho de coelhinho que ela tá amando também e esse carrinho aqui tá cheio de produtos opção da luz produtos de limpeza e que mais água tudo que é muito pesado eu coloco nele para trazer aqui pra cima porque senão eu morro leitinho da lara é já que a lara voltou a mamar pesado vou colocar na cozinha ou seja a compra é mais ou menos isso aí eu vou dizer pra vocês agora quanto eu gastei no total tudo isso aqui mais os produtos de limpeza que estão lá mais esses aqui de higiene ó deixa eu mostrar comprei também o ops esse shampoo e condicionador aqui que eu falei pra vocês que é da john frida normalmente isso é bem caro aí no brasil o óleo antifreeze da lara bandage que ela tá com os joelhos todo ralado né esse lencinho removedor de maquiagem e comprei mais maquiagem espera deixa eu mostrar foi um pó da l'oreal porque como minha pele tá mais é melhorzinha assim não que seja perfeita mas eu tô pensando em não usar durante a semana assim e pra gravar vídeo vlogs pra vocês tô pensando em não usar mais base e sim um pó porque eu fiz um vários procedimentos de beleza aí no brasil e deu uma boa melhorada assim na pele então acho que eu posso entendeu agora e este rímel da maybe line que eu amo oi e tava na promoção olha aqui tinha umas bolinhas no pé da lara ela mostrou cadê deixa eu ver hum acho que era desse lado aqui ó deixa eu ver onde era lara saiu acho que saiu mesmo tava tanto na mão quanto no pé não tá mais mesmo não cadê o da mão deixa eu ver se eu mostro pessoal deixa eu ver ó sumiu da mão também tá só um pouquinho mas nasceram tá vendo aqui ó ó ainda dá pra ver várias bolinhas na mão dela e um dos pés eu achei até que tinha passado aranha sabe porque ela foi dormir bem e aí ela acordou de madrugada e veio me mostrar falando mamãe bichinho me picou mas ela tá dizendo agora que o do pé sarou que bom né lara deixa eu terminar de falar agora pessoal esse aqui tava na promoção tava por sete euros 790 na verdade é muito bonito é muito bonito é rosa né sua cor então tudo isso que eu comprei mais maquiagem né né deu 220 euros daria 2 4 6 8 4 900 reais e essa compra dá para mais ou menos uma semana e meia então significa que a gente vai gastar quanto é quatro mil reais de compras por mês é muito me contem aí nos comentários eu acho né não sei se eu gastava isso no brasil não lembro mais para prestar atenção um recadinho muito importante que eu vou dar esse aqui é meu instagram e nesta foto que eu postei por último vocês estão colocando o que vocês gostariam que eu realizasse de desejo de vocês então quem ainda não me segue corre seguir lá porque eu vou fazer um vídeo realizando desejos de fãs o meu instagram é o reandrade oficial e é nessa foto aqui que você tem que colocar o que você quer tá bom eu vou gravar esse vídeo ainda hoje então corre lá rapidinho e coloca o que você gostaria de ganhar de mim postei vídeo de material escolar a nossa volta aqui para paris e teve o último dia também que foi de chuva lá na praia se você perdeu volta e assiste e é isso gente um beijo e até amanhã tchau tchau